O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, e quatro ex-secretários dele foram presos na quinta fase da Operação Sodoma, realizada na manhã de hoje pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e contra a Administração Pública. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são investigados em fraudes de licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos com uma empresa de informática e um posto de combustível. Segundo a Polícia Civil, as duas empresas juntas receberam aproximadamente 300 milhões de reais entre os anos de 2011 a 2014 do governo de Mato Grosso por meio de licitações fraudadas. Com o dinheiro desviado, as empresas fizeram pagamento de propinas em benefício da organização criminosa no montante estimado em mais de 7 milhões de reais.